Olá, gente bonita do meu Brasil! Eu sou o JP e você está no canal da JPL Brasil! Hoje eu vou apresentar pra vocês a revista Eudora, ciclo 2 de 2017. Eudora, uma marca do grupo Boticário, uma marca que compõe o grupo Boticário. Então, eu vou mostrar pra vocês a revista agora do ciclo 2, ok? Um grande abraço e até breve. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 E aí